É você, eu sei, a pessoa certa Pega e não assumir, pra pratique o desapego Pega e não assumir, tá, 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 tá Ela tem tudo o que tu pensa, não passa problema algum Ligeira, inteligente, depende de homem nenhum Se tua namorada vê, com certeza perde a linha Complicou a sua vida, tu se perdeu na novinha Tá normal, a mais top, linda da cabeça Os pés te deixa louco, conhecida Como a morena 10 vai te iludir e te deixar Ela nasceu pra ser solta e as amigas que ela anda Uma mais linda que a outra Te deixa apaixonado, mas tu não há lembrado É o bonde das meninas que se diverte com os moleque errados Te deixa apaixonado, mas tu não há lembrado É o bonde das meninas que se diverte com os moleque errados Pra pratique o desapego, pra pratique o desapego Se tu namora com ela, tu nunca vai ter sossego Pra pratique o desapego, pra pratique o desapego Se tu namora com ela, tu nunca vai ter sossego Pega e não assumir Ela tem tudo o que tu pensa, não passa problema algum Ligeira, inteligente, depende de homem nenhum Se tua namorada vê, com certeza perde a linha Complicou a sua vida, tu se perdeu na novinha Tá normal, a mais top, linda da cabeça Os pés te deixa louco, conhecida Como a morena 10 vai te iludir e te deixar Ela nasceu pra ser solta e as amigas que ela anda Uma mais linda que a outra Te deixa apaixonado, mas tu não há lembrado É o bonde das meninas que se diverte com os moleque errados Pra pratique o desapego, pra pratique o desapego Se tu namora com ela, tu nunca vai ter sossego Pra pratique o desapego, pra pratique o desapego Se tu namora com ela, tu nunca vai ter sossego Pega e não assumir